Música 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 você sou um dia você não sabe você não sabe e você não sabe se os investidores você não sabe o que está aqui ? olha o que está aqui olha só, e você? olha. olha olá olá . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto